E aí galerinha, um salve aí pra todos do canal aí, um bom dia galera, pra vocês aí, Deus abençoe a vida de cada um Estou aqui hoje, dando uma volta hoje com o Pancadão, Pancadão trabalhando aí, a paiteira aqui andando Vim dar uma volta de canoa hoje aqui no canal, estou indo hoje lá na Vila Velha, em Tamaracá Passar o dia andando hoje, passeando, conhecendo a ilha mais um pouco E hoje eu estou aqui com o meu amigo Hinaldo aí, do canal aí, Espírito de Aventura Meu amigo Hinaldo está hoje aqui comigo, dando uma volta, talvez a gente encontre uns animais hoje Que é onde a gente vai pra ele fazer um vídeo massa pro canal dele E eu hoje não estou pescando, estou só passeando galera, como vocês estão vendo aí Só dando uma passeada hoje, hoje não tem pescaria, hoje é só lazer E é isso aí, estamos aí brincando de boa, vamos junto Estão passando aqui agora próximo aos manguezais É o habitat de muita ostra, dá bastante ostra aqui O habitat de muito aratu, caranguejo, siri Dentro desses mangue aí, tudo tem peixe, muito peixe E é isso aí galera, estamos por aqui hoje Estou mandando aí um forte abraço, um forte salve aí pra todos vocês aí do canal galera Pra vocês aí que estão me acompanhando aí no canal, tá bom Não esqueça aí de dar o like galera, quando assistir o vídeo, tá E compartilha aí pra que meu canal chegue a crescer mais um pouco, tá bom galera Um abraço aí pra vocês aí galera Olha lá onde tem uma galça E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí